O que é a lenda que é a lenda que é a lenda que é a lenda? O que é a lenda 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 que é para o tratamento da catarata e ou da presbífona. Quando olhamos para a variedade de lentes que temos à nossa frente para escolher para um doente, nós atualmente podemos escolher entre lentes apodizadas ou não apodizadas, ótica bifocal ou ótica trifocal, lentes de baixa adição, lentes de foco estendido e lentes refrativas. Nós temos pelo menos 5 grandes categorias de lentes e se dividirmos em bifocal e trifocal são quase 6. Portanto, a primeira coisa que percebemos é que não há uma lente perfeita, porque se não houvesse uma lente perfeita, esta apresentação ou outras não seriam necessárias. Nós temos um leque grande de lentes, para decidir qual é a lente que nos oferece maior eficácia, maior segurança, nós devemos primeiro tudo conhecê-las, usá-las a todas se possível, ou pelo menos para termos uma primeira ideia e depois tirámos as conclusões. Quando queremos escolher uma lente multifocal, nós temos que ter em atenção uma série de parâmetros importantes. Qual é o objetivo do tratamento? Se é apenas correção de catarata e visão ao longe, ou se queremos também corrigir a visão de perto, a visão intermédio e o astigmatismo? Que tipo de ótica temos, difrativa, refrativa? Qual o desenho da lente? Se é uma lente em prato, uma lente em monobloco em C, um duplo C, isto é muito importante. E com o desenho da lente vem o material e a biocompatibilidade. A grande inovação, as grandes inovações dos próximos anos serão muito mais em termos de material e desenho de lente. Nós temos que ter a ideia que a lente tem que estar num olho presbio de 50 anos, operado cristalino transparente, a lente tem que estar num olho de 30 anos. Portanto, vai haver um grande investimento das casas comerciais, melhorar a biocompatibilidade do material. Nós não podemos só escolher pela ótica, a ótica é importante porque é que nos vai dar os resultados, mas nós temos também que implantar um material que achamos que seja o mais biocompatível possível. Porquê é que deixamos de usar bifocais? Basicamente porque a ausência da visão intermédia que qualquer um deste tipo de lente oferecia, digamos, não é o standard of care quando operamos um cristalino transparente, um jogo. Aí é onde realmente, digamos, é a Champions League, quer dizer, estamos no máximo grau de exigência. E, portanto, o indivíduo jovem, de 45 a 55 anos, que não está a ler, como antigamente a nossa avó, duas ou três horas, mas está no computador ou no iPad, esse indivíduo vai nos exigir uma visão intermédia. E muitos desses doentes com a lente bifocal tinham que ter um par de óculos de mais um para trabalhar. Portanto, claramente, para a cirurgia do cristalino transparente, a lente bifocal veio para ficar, veio para ficar sem perder aquilo que a bifocal já tinha, como vocês vão ver mais à frente. Estas são os quatro tipos de lentes bifocais com as quais eu tenho experiência. Nós começamos a implantar, inicialmente, a lente da Zeiss Atrilis, a bifocal, entre 2011 e 2012. Na altura, a transição da Restore apodizada a mais três, na minha experiência, foi para a lente da Zeiss. Em 2014, começamos também a poder utilizar a lente da Fisiola, a Fine Vision. No último ano, a lente da Panoptix, da Alcon. E este ano, graças ao convite da Reiner, também a lente Reiner trifocal. Eu vou-vos um pouco levar na viagem entre estas lentes e de que forma é que no vosso futuro vocês podem, entre aspas, escolher as lentes. Primeiro de tudo, temos que ter a noção, muitas vezes, por motivos comerciais de patente, vão-nos ser apresentadas pequenas diferenças das lentes, pequenas diferenças na forma como distribuem a luz, na forma como apodizam a luz. Isso, muitas vezes, pode não ter uma tradução clínica muito significativa, muitas vezes tem a ver com a necessidade de uma companhia ter uma patente distinta para uma determinada lente. Não quer dizer que isso venha a ter um impacto clínico muito significativo. Agora, existem diferenças entre as lentes e isso é importante nós sabermos. Porque, por exemplo, um doente que procura uma visão de perto muito próxima, como a lente trifocal, uma pessoa da minha altura, com uma distância de braço como eu, e eu vou ler a 40, 50 centímetros e, se calhar, vou precisar de uma lente que me corrija ao perto, diferente de uma lente de um indivíduo alemão com 1,80m que lê a sua distância de perto, não é a minha de 40 centímetros, se calhar é a minha distância intermédia. Tenho um braço muito mais comprido. Portanto, quando escolhemos a lente, também temos que ter em consideração o tipo de olho que vamos tratar, que isso pode ter um interesse, digamos, clínico nessas coisas. A lente da Reiner, se a podemos, digamos, agrupar, ela é bastante parecida com a lente da Fine Vision em termos das adições. Portanto, tem uma adição de perto de 3,5, que equivale em óculos a 2,5. Portanto, é a lente que poderá oferecer uma distância de perto um pouquinho mais curta, isto em termos teóricos, 39 centímetros. Na distância intermédia, 1,75, digamos, a distância preferencial vai calhar entre os 75 e 60 centímetros. Por exemplo, ligeiramente mais afastada do que a lente da Alcon na Panoptics, onde a distância intermédia está bastante mais próxima com a distância de perto, mais ou menos 60 centímetros. Aquilo que sabemos é que a lente Reiner trifocal, a Ray 1, é aquela que no banco ótico demonstrou ser, de todas estas, a que mais luz consegue atribuir à retina. Isso sabemos que vai ter uma importância capital na sensibilidade ao contraste e na qualidade da visão. Também é importante que o seja, porque de todas é mais recente, logo, digamos, a demora em lançar a lente tem os seus revés, mas também tem as suas vantagens. Permita à companhia um pouco aprender com o que está e tentar melhorar, ir buscando uma coisa melhor do que aquilo que já está no mercado. Estas são as curvas de desenfoque que nós temos nos nossos doentes para as lentes com as quais tínhamos experiência até agora. À esquerda, a Panoptics, ao centro, a Fine Vision, à direita, a trifocal das AIS. Todas com uma distância de 20, 25 ou melhor, entre 33 e 80 centímetros. Portanto, o primeiro mito que a trifocal veio tirar é que eu não preciso de pôr uma bifocal se quero ter boa visão ao perto. Com qualquer lente trifocal atual no mercado, conseguimos obter uma visão de perto suficiente para que os nossos doentes façam um uso de óculos muito pontual ou praticamente irrelevante. Aqui vemos os gráficos anteriores em sobreposição e vemos que há uma quase sobreposição do resultado clínico das lentes. Portanto, pequenas diferenças técnicas do laboratório podem ter interesse em algumas coisas, em termos clínicos, pelo menos nas nossas mãos. Isso não se demonstra, pelo menos para estas três lentes. Portanto, como vos disse, a lente trifocal das AIS foi a primeira que nós utilizamos. É uma lente com 29 anéis difrativos e é uma lente cuja periferia, ao contrário da lente Ray-1 trifocal, é uma periferia, a partir dos 4,5, uma periferia bifocal. Portanto, não há nenhuma parte monofocal na lente. Portanto, que pontos fortes poderíamos apontar a esta lente? Realmente, o seu range dióptrico muito, muito elevado. As três trifocais que tínhamos até então é realmente aquela que nos possibilita um abanico de opções maior. E o facto dos 4 apoios que a lente tem, realmente poder fornecer uma estabilidade da lente tórica maior do que quando pensamos numa lente em celul. Pontos mais fracos. A biocompatibilidade do material. Portanto, nós tivemos e temos uma taxa de opacificações e de necessidade de capsulotomia ziago aos 12 meses e aos 24 meses bastante elevada com esta lente. E o seu desenho em prato, que realmente, em olhos mais curtos, pode levar a algumas surpresas refrativas. Em 2013, apresentávamos no ESC este trabalho em que, comparando o diâmetro interno da câmara anterior, conseguimos perceber que em olhos de câmara anterior mais curta, não estou a falar em profundidade, estou a falar em comprimento, o ângulo, o ângulo, uma lente em prato poderia levar e levou a um cilindro refrativo mais elevado no pós-operatório, provavelmente por algum tilt secundário da lente. Portanto, deixamos de implantar esta lente em olhos muito hipermétricos por essa razão e todos estes olhos, ainda assim, tinham um anel de tensão capucular implantado. Em termos de biocompatibilidade, vemos agora, ao fim de muitos anos, ovalizações do saco capsular e realmente a cápsula muito esticada e isso preocupa-nos, porque nós temos que pensar que a lente vai lá estar 10, 20 ou 30 anos. Em 2014, começamos a usar esta plataforma, a plataforma PodEF da Fine Vision. Realmente, aqui, a grande diferença não era tanto a ótica, mas a adaptabilidade da lente ao saco capsular, uma lente em duplo C, que realmente nos permitia uma utilização mais confortável em olhos hipermétricos, em olhos mais pequenos. A lente tem também 26 anéis difrativos e tem uma perda de luz reportada de cerca de 14%. Portanto, os pontos fortes que na altura foram realmente o desenho da lente, um desenho mais adaptável, um desenho mais ajustável, uma plataforma teórica que ainda assim nos parecia bastante competente para o trabalho, porque, no fundo, continuava a obter 4 pontos de apoio e as visões intermédias e de perto excelentes, oferecendo independência de óculos aos doentes. Esta lente, entretanto, sofreu novas inovações, também vai trazer um material hidrofóbico glistening free e trouxe também, desde o último ano, um calculador tórico, também podemos discutir como fazemos, com a fórmula de regressão da Abuláfia. A Panoptix foi uma lente que estamos a usar desde 2016. A grande diferença para as anteriores, a redução drástica do número de anéis refrativos, temos apenas 15, sendo que temos uma zona periférica monofocal dedicada à visão de longe. E isto também nos traz uma maior capacidade de luz para dentro do olho e uma melhor qualidade de visão. Sabemos que esta lente tem um pouquinho menor de adição de perto, portanto, a distância preferencial de perto é 42 cm, quando comparamos, por exemplo, com a lente Fine Vision ou com a Ray One. Portanto, quem estava habituado à Restore e à Restore 2,5, vê que há uma diferença, realmente, na ótica desta lente, promovendo uma melhoria bastante significativa na visão intermédia dos doentes, mantendo uma visão de perto bastante satisfatória. E aqui vemos, por exemplo, como esta melhoria da ótica permitiu que os resultados, por exemplo, com a Panoptix fossem ligeiramente superiores aos resultados da lente trifocal da Zeiss e com também melhor contraste. Portanto, a Panoptix nos oferece de vantagem uma transição ótima intermédio-perto e um material que é considerado como um material de alta biocompatibilidade. Como pontos mais fracos, gostaria de ressaltar a menor estabilidade no saco capsular da lente, teoricamente e na prática, o menor apoio, principalmente em olhos miúpes, desta plataforma na lente tórica e o problema ainda não resolvido dos glistenings que temos e que em algumas lentes já com mais de um ano ou dois de implante, a Panoptix, continuamos a ter ainda alguma taxa de glistenings, apesar de ser muito menor do que a versão anterior, continua a estar presente. Obviamente que tem uma baixíssima taxa de IAG, aqui é um doente com uma Restore com mais de 5 anos, realmente com a cápsula posterior completamente transparente. Por último, aquela que foi a lente que implantamos agora neste ano, a Ray-1 trifocal. Aspectos da lente algo distintos. 16 anéis difrativos, portanto uma tendência para a redução dos anéis difrativos que havia, por exemplo, com a Fine Vision ou com as Ice. Apenas 11% de perda de luz, isto devido à área periférica ser uma área monofocal, já veremos a seguir alguns detalhes. E uma divisão intermédio-perto que me parece bastante ajustada, favorecendo ainda assim uma visão de perto próxima, um pouco mais próxima que as outras, porque realmente os doentes continuam a necessitar de ver ao perto coisas pequenas. Portanto, nós temos que ir para a trifocalidade, mas não perdemos abandonar a capacidade de um doente pegar num telemóvel e ler alguma coisa. Especialmente pessoas de estatura mais baixa. Portanto, como vos disse, esta lente, obtendo menos anéis difrativos, tem realmente um potencial de melhorar a visão noturna, melhorar as perturbações disfotópsias que os doentes têm, os tais 16 anéis difrativos que vemos aqui na figura. E, portanto, a zona óptica de 4,5 milímetros é uma zona difrativa trifocal e uma zona periférica, acima dos 4,5, para a visão de longe, especialmente quando a pupila é maior em condições de menor luminosidade, por exemplo, para a condução noturna. Pontos mais específicos da lente. Material hidrofílico. É o mesmo material hidrofílico com o qual temos uma experiência já muito vasta da lente monofocal, com uma taxa de água, uma taxa de opacificação baixíssima, praticamente sobreponível, ou melhor, que outros modelos hidrofóbicos, como veem abaixo no último apontamento. Isto devido não só à qualidade do material, mas ao desenho intrínseco da lente. A necessidade de termos o bordo quadrado, um bordo desenhado pelo Dr. Hammond da Áustria, um bordo específico, realmente impede a progressão das células. E uma característica muito particular da lente, o facto de ser uma lente que tem mais felicidade neutra, zero. E isso pode realmente também propiciar uma melhor qualidade de visão e alguma profundidade de visão de perto, sendo também, obviamente, menos sensível ao descentramento do que uma lente com maior asfericidade. Portanto, o facto da ótica ser asférica promove-nos um campo de visão, uma profundidade de foco maior e uma maior tolerância ao descentramento ou um eventual descentramento após a cirurgia. Uma tecnologia específica, uma determinada angulação dos áticos, que também possibilita uma centragem e uma taxa reportada de rotações de 3 graus, tanto que clinicamente pouco significativo. Isto tem uma especial importância quando o modelo tórico também estiver disponível. Já vos comentei, realmente, que a taxa reportada, neste caso, aos dois anos, 1.7 IAG é baixíssimo quando comparamos com a nossa experiência, por exemplo, com o mesmo material, teoricamente, o hidrofílico, por exemplo, das ICE, nas nossas mãos, 30% a 40% tinham que fazer um IAG ao primeiro ano. Isto tem a ver não só com o material, mas também com o desenho da lente. Tudo conta para realmente podermos atrasar ao máximo esse tratamento. E, obviamente, queremos um material livre de glistenings, um material que nos permita uma compressibilidade excelente e aqueles de vós que já experimentaram a pré-carregada percebem realmente a comodidade, a facilidade de implante que a lente tem versus outras pré-carregadas. Obviamente, com os glistenings, é uma discussão que podemos ter, terão pouco impacto na qualidade de visão dos doentes, mas algum impacto terão e realmente é algo que qualquer cirurgião não gosta de ter nos seus implantes. Portanto, 52% da energia é para fogo de distância, 22% para intermédio e 26% para perto e, a partir da pupila de 4,5%, aproveitando a zona monofocal periférica, há um aumento grande da energia, quase 80% para longe, beneficiando, teoricamente, pelo menos a visão noturna e as queixas noturnas. Portanto, aqui já perdemos algum tempo vendo e conhecendo as características ópticas da lente. Portanto, temos um portfólio muito vasto de lentes e os últimos 5 minutos eu vou perder mostrando os resultados que temos com esta lente. Depois podemos voltar, porque vamos, provavelmente, nos repetir aqui na curva de desenfoque. Isto sim, é um dos pontos fortes da lente. A lente pré-carregada, há pré-carregadas e pré-carregadas, como se costuma dizer. Esta é uma verdadeira pré-carregada com dois passos. Uma pequenina injeção de viscoelástico, fechar o cárteres e injetar a lente. É extremamente rápido, extremamente seguro. Portanto, aqui podemos ver no vídeo, esta é a caixa da lente. Aqui no stand é possível experimentar quem ainda não experimentou. Aqui vemos o aspecto da lente dentro do cartucho. Depois de retirarmos um plástico protetor, continuamos a poder sempre conferir a potência da lente, mesmo depois de o cirurgião a ter na sua mão. Aquela seta vai nos indicar um pequenino orifício onde teremos que injetar uma pequeníssima quantidade de viscoelástico. Como aqui vem, é uma quantidade muito pequenina. Não é preciso fazer uma, digamos, uma colocação muito exagerada. Fechamos a lente dentro da caixa, porque assim com uma mão seguramos na caixa, com a outra com o dedo fechamos. Retiramos a lente, e a lente está pronta para injetar. A injeção é bastante controlada, sem grande pressão. Eu estou a utilizar uma incisão de 2.2, mas é possível até 2 milímetros fazer com uma ligeira contrapressão. Nós normalmente trabalhamos entre 2.2 e 2.4. A lente é perfeitamente maleável, entra de uma forma muito suave, muito controlada. E realmente a morfologia dos áticos e a sua arquitetura permite-nos uma centragem perfeita da lente após a sua implantação e uma estabilidade muito grande enquanto aspiramos o viscoelástico. Isto terá uma importância capital na versão tórica. Portanto, uma cirurgia absolutamente simples, sem qualquer risco de riscar a lente, danificar a lente, cair a lente ao chão, etc. Resultados. Os resultados vão-se reportar a 10 olhos de 5 doentes. São aqueles que nós tivemos a oportunidade de tratar num clinical trial europeu. Aqui vemos os resultados refrativos. Portanto, preditividade refrativa excelente. 100% dos olhos entre mais ou menos 0.25 de esfera. 66% equivalente esférico entre mais ou menos 1 quarto e optria. e um cilindro praticamente em todos os doentes abaixo de 1 e em 50% abaixo de mais ou menos 0.5 de óptimo. Aqui podem ver as visões em logmar monocular, binocular com ou sem correção de longe. E eu aqui destaco dois pontos. Visão ao longe corrigida, binocular, acima de 20-20. Visão ao longe monocular sem correção, 20-20 para longe, 20-20 intermédio e 0-1 logmarque equivale a J1, J2 para perto. Portanto, visão de longe, perto e intermédio é absolutamente fantástica. Melhor ou igual a qualquer outra lente trifocal com a qual estávamos habituados. E aqui, aquilo que realmente nos surpreendeu, a capacidade, a rapidez, estes testes foram feitos ao fim de um mês de implantação. A capacidade e a neuroadaptação que os doentes tinham, muitos deles à primeira semana, um ou outro, ao primeiro dia, eu liguei ao Paulo, Paulo, tenho doentes monocular, um olho, outro olho tapado, fazem 20-20 às 24 horas, mas assim, de uma forma muito apelativa, muito tranquila. E isso tem um interesse, digamos, clínico relativo, mas dá-nos realmente a impressão que a maior capacidade de entrada de luz nos vai permitir uma adaptação muito rápida do doente para rapidamente trabalhar. São doentes que exigem ao fim de 8 dias ir trabalhar. Portanto, a recuperação muito rápida e, como vemos, capacidade de visão ao perto a excelente, capacidade de longe igual ou melhor que as outras lentes. E porquê? Porque na sensibilidade ao contraste, a lente mostrou-se claramente melhor do que, por exemplo, a lente Panoptics da Alcon. Isto tem a ver, mais uma vez, com o desenho, com a ótica, com a capacidade transmitimos mais luz para dentro do olho. Portanto, esta foi, digamos, a segunda grande surpresa que tivemos, surpresa positiva. Realmente, a performance da lente dignifica, realmente, a instituição, a companhia que, pela primeira vez, criou a primeira lente intraocular. Portanto, deixa-nos também muito satisfeitos termos a honra e o privilégio de poder ter experimentado a lente. Como conclusões, algumas conclusões genéricas. Portanto, as grandes vantagens das lentes multifocais são, realmente, a preservação de uma qualidade óptica na córnea excelente, um tratamento in situ, quer da catarata, quer da ametropia, presente para além da presbiopia. Qualquer lente trifocal nesta fase nos vai permitir oferecer aos doentes um altíssimo nível de satisfação, quer na visão ou longe, intermédio ou perto. E isso está aprovado e publicado. E todas estas técnicas são eficazes e são seguras. As desvantagens estão sempre lá, obviamente, é um procedimento intraocular. Nós vamos sempre reduzir a sensibilidade ao contraste quando comparamos com a lente monofocal, é óbvio que sim. E temos que continuar a alertar os doentes para a presença de alus ou gler. E é fundamental, pelo menos na nossa experiência, que os doentes saibam que nos primeiros meses vão observar esses alus, esses encandeamentos, porque isso é o primeiro passo para a aceitação deles e para que o doente beneficie e dê mais relevância aos aspectos positivos do que propriamente aos aspectos negativos que são inerentes a qualquer destas lentes intraocular. Por último, para mim, as lentes trifocais têm indicação para qualquer doente de catarata, para os miúpes e hipermétropos acima de 50 e eventualmente para todos os emétropos acima de 60 obviamente desde que se cumpram todos os requisitos como um fundo ocular normal, um potencial de visão normal, etc. Não nos podemos nunca esquecer que há regras a cumprir, quer além de seja boa ou má. Se a indicação não for a mais correta, obviamente o resultado não vai ser o mais adequado. Obrigado. 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 Obrigado.